Estava a ter uma ginasta dela e conseguisse levar aos Jogos Olímpicos. E agradeci-lhe muito o facto dela ser uma mulher muito importante para todas as mulheres do mundo, porque é uma mulher que conseguiu chegar aos seus objetivos e é, incrivelmente, trabalhadora. Já na imagem, a Vita Grisquenas, estamos na final de massas, 8 melhores classificadas do concurso geral. E a Vita Grisquenas começa já com um quadro plém-atitude, muito bem. Vita Grisquenas Vita Grisquenas A Vita Grisquenas Mas perde aqui o último risco, não é? Nós sabemos que ela ia fazer duas cambalhotas ou três. E, portanto, perde aqui esse risco porque não consegue realizar as duas rotações debaixo do voo do aparante. A Vita Grisquenas 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 Vita Grisquenas